Olá, inscritos do canal Caçadores de Cinema, meu nome é Paulo e hoje estou aqui para mais um quiz de cinema. Dessa vez é relacionado à série La Casa de Papel da Netflix. Vou falar o nome de três atrizes e uma delas trabalhou na produção hollywoodiana Snake Ace ou J.R. Joe A Origem. Pergunta 1, Estera Sebo, a Estocolmo. Pergunta 2, Alba Flores, a Nairobi. Pergunta 3, Ursula Corbeiro, a Tóquio. Valendo! Quem falou que foi a Tóquio, acertou. Fez sua estreia em Snake Ace ou A Origem do J.I. Joe. Que é uma produção para ter sido lançada no ano passado, mas foi lançada esse ano. Que fez um sucesso mediano, por causa da pandemia. Mesmo porque a série já, o último filme da série, tinha sido lançado em 2013. E a Ursula Corbeiro fez sua estreia hollywoodiana com uma baronesa. Não é certo? Então, até o próximo quiz de cinema. Valeu! Tchau, tchau!